Fala pessoal, beleza? E aí galera, tranquilo? Eu sou o Léo Farias, sejam bem-vindos a mais esse vídeo aqui do Clube Tips. E hoje eu trago os palpites para sexta-feira, é, vamos lá, vamos iniciar o final de semana aí, e que seja um final de semana bastante lucrativo para todos nós, né, e vamos para cima. Já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e bora lá! Vamos lá pessoal, começando aqui com Borussia Dortmund e Hoffenheim, pela Bundesliga. Começou, hein? Ei, beleza! É bom demais o campeonato alemão. Não sei vocês, mas eu gosto bastante. Eu que trabalho em gols, eu que trabalho realmente focado em buscar gols, eu gosto bastante do campeonato alemão. Então vamos lá, Hoffenheim aí começou já bem legal, né, sofrendo e fazendo gols aí. O Dortmund também, sempre partidas com gols, né, e eu acredito num jogo bastante corrido, eu acredito num jogo lá e cá, tá, o ambas marcam me agrada bastante, só que está um pouco baixo, tá, e o 2,5 também vai estar baixo, tá, eu vou então estar favorecendo o time do Dortmund, tá, eu vi valor, acredito que o Dortmund possa vencer e vencer bem, tá, o time do Hoffenheim, pelo time que tem, pelo time que vai a campo também, tá, Então eu vou pegar aqui o handicap menos 1 a favor do Dortmund, tá, acredito que é um handicap de valor para essa partida, tá, pegar aí a partir de 1,70, handicap asiático menos 1 para o Borussia Dortmund, beleza? Se o Dortmund vencer por 1, a gente tem o investimento devolvido, se vencer por mais de 1, o nosso investimento está ganho, tá? A gente vai lá para a Itália e a gente pega aí Verona e Inter, obviamente é o segundo jogo aí, né, mas o time da Inter já mostrou que vai brigar novamente pelo título, fez uma bela partida na primeira rodada aí contra o Genoa, tá, E o Verona é um time interessante, é um time interessante, mas que deixa muito a desejar na sua defesa, tá, ataca muito, mas deixa muito a desejar, tá, na defesa. Eu acredito que o time da Inter possa vir a ganhar essa partida aqui, tá, bem tranquilo, tá, e creio num jogo para gols, tá, porque pode ser que o Verona marque o seu golzinho também. A gente pega aqui o Over 2,5, então Verona e Inter, Over 2,5, beleza? A gente volta aqui, a gente sobe o nível, né, a gente estava na Alemanha, foi para a Itália, agora a gente sobe um pouquinho o nível. A gente vai para a Série B do Campeonato Brasileiro, beleza? Então vamos lá, Coritiba e Botafogo. O Coritiba é líder, cara, é, três pontos à frente do CRB, né, e o Botafogo está encostando, hein, está começando a encostar, é isso aí. O Botafogo aqui deu uma subidinha boa, ó, pobre do meu Vasco, está lá embaixo. Estava tão bem, chegou a pegar G4, desceu demais. Então vamos lá, pessoal, o Coritiba é um time muito equilibrado. Eu já falei isso aqui antes mesmo do Coritiba, se você procurar vídeo meu aí, de palpite da Série B, você vai ver que eu já tinha falado isso aqui quando o Coritiba nem estava no G4 ainda, tá? Para mim o Coritiba é o time mais equilibrado da Série B, é o melhor time da Série B realmente em todos os setores, tá? Tem um ataque interessante, tá? Tem meias que sabem jogar, tá? Volantes que tem uma saída de bola muito boa e a defesa que tem zagueiro, zagueiro, tá? Então acredito que seja o time mais equilibrado da Série B, tá? E para mim é sim o principal candidato a subir com antecedência, tá? Talvez até mesmo campeão, tá? Da Série B. O Coritiba realmente tem um time bem equilibrado, tá? Não subir eu acho muito difícil. O Botafogo, por sua vez, vai brigar também. Acreditava que o Botafogo não ia chegar tão rápido aqui, mas vem chegando, hein? Vem chegando e daqui a pouco consegue aí uma vaguinha no G4, tá? Queria muito que Vasco e Cruzeiro também conseguissem. O Vasco até pode ser que consiga. O Cruzeiro, infelizmente, eu particularmente não gosto. De ver os times grandes lá na segunda divisão, acho que é ruim para o futebol brasileiro. Mas o que importa para a gente aqui nesse jogo aqui é lucro, né? E o Coritiba vem jogando muito bem dentro de casa. E o Botafogo vem jogando bem também, mas dá alguns tropeços. Eu não acredito que o Coritiba vai perder amanhã para o Botafogo. Eu não acredito, tá? Eu acho que esse Handicap Zero a favor do Coritiba tem muito valor. Vou deixar dois palpites aqui para esse jogo, tá? Você escolhe se pega um, se pega outro. Vou deixar a sua escolha, tá? O Handicap Zero seria a minha pré-live para esse jogo aqui, tá? Porém, então vamos lá, Coritiba e Botafogo, Handicap Zero ou Draw No Bet, tá? Um 64, um 74, na verdade. Então, só que eu acho o seguinte, pode ser um jogo para gols. Então, acredito que possa vir a bater esse over 1,5 também, tá? Então, acredito que over 1,5 aqui a partir de 1,80, tá? Deixar o áudio programado lá na Betfair, só deixar bater, tá? Inclusive, se você ainda não tem cadastro na Betfair, faz seu cadastro abaixo. Você ganha acesso gratuito ao nosso grupo PumTrader por 60 dias, beleza? Faz seu cadastro aí. Essa promoção é válida apenas até dia 30, beleza? É isso aí. Então, vamos para cima. Está aqui, então, Coritiba e Botafogo. DNB para o Coritiba e ouve o e-mail, beleza? Valeu, pessoal. Tamo junto. Um abraço a todos. Fiquem todos com Deus. Até amanhã, no próximo vídeo de palpite. Ah, não. Daqui a pouco, mais tarde, tem vídeo aqui no canal de conteúdo, é verdade. Beleza? Mais tarde, a gente se vê aqui de novo. Tranquilo? Abraço. Até mais. Clube de Chips, somos poucos, mas somos bons. Valeu.